Obrigado pela minha parte e agradeço a todos que estão nos seguindo via diferentes meios de comunicação. Um feliz mês e um bom semana e agradeço também ao senhor reformador pela invitação com a nossa recepida, depois de uma conversação com o portador de um nível informal, com a conversação com o seguro, a conduzir, tanto com o senhor Ricardo Cruz como o senhor Eveline Weaver Cruz, com a nossa cintana mesa, depois de um resultado de eleição dia 22 de setembro, com a outra basta dúvida que é o resultado, de uma maneira que a nossa visita na diferente ocasião, não é o resultado de casualidade, é um resultado de castigar um governo com 10 mil pessoas, alma, aqui na Naruba, aqui tem confiança, foi de governo aqui, segundo a informação que a nossa recepida, aqui tem eleição com um rechazo mais grande a tomar lugar no governo, de maneira que tomar lugar dia 22 de setembro, e tem esse aí, o povo para reclamar também, e visar seu deseo para depois de quatro gobernacion, em verdade, ter uma coalição um dia mais para criar echeques e balanças com tanto que é deseável para a comunidade de Aruba, de um governo, e que naturalmente também o parlamento também, por ter seu controle, seu mecanismo e tanto seu instrumento no alcance para poder ajudar o governo para ter echeques e balanças aqui também em place. E desde aqui, naturalmente, nós temos diferentes deliberações, me digo que a verdade é que nós temos também diferentes partenidades que nós temos, e no quadro de aspectos inoficiais que nós temos lugar sempre com o mandato com o partenário que nós temos, no final do dia, o líder está executando o partido que desejamos e o partido que nós temos como mandato, e esse tem motivo para que nós sentamos algo também, com respeito, e nós gostamos de nos informar ao senhor informador, e também a conversa que nós temos com o governador também, para aceitar o reto aqui, de forma como é que é o único objetivo de criar um governo sólido, um governo com trabalho duradouro, um governo que temos que procurar para a estabilidade da nossa comunidade, para sobre os últimos dois anos, seguramente, nossa mira com a nossa economia aqui, e naturalmente, nossa mira, uma forma de recuperar e uma consequência direta para a nossa comunidade, e dentro da liberação, de maneira que o senhor informador, o senhor informador, o senhor informador, o senhor informador, tem o caso aqui, primordial, e aceito concordar entre todos os três partidos, está feito com o povo voto para o programa, que nós temos que dirigir e concentrar o aspecto humano e o aspecto de a pessoa aqui na Aruba, e não tanto o aspecto material, e pensei que é importante que três partidos, durante o começo do processo aqui, e depois que nós temos a fase de informação, mostram a disponibilidade para formar um governo sério, com a hora que nós temos, naturalmente, três programas com a primeira eleição, por ordem combinar de um programa nacional de governação, que recomenda que para os próximos quatro anos, nós vamos procurar o bem-estar da nossa comunidade. Referindo um pouco na pergunta do senhor Donker, para o que trata da carteira, e o que que eu gosto de preferir, eu quero, uma vez, que eu vou mirar o processo com cada partido, e se me parte um pouco, para o partido por, a encaminhar, desde o ano de ano, aqui, a encaminhar com a nossa Riba, uma consulta, uma roupa estrecha e ampla, com diferentes gremios da nossa comunidade, mais de 70 organizações que eu gosto de escutar, para quais nós temos um plano de acção, e depois, com a Bira, e a visão de agir de 2021, junto com o nosso programa de partido, e eu espero que seja claro que o aspecto que eu gosto de representar, e que também é uma prioridade de ele, eu gosto de identificar também o programa, que a nossa própria roupa, durante a campanha, a primeira campanha, e depois, de 22 de setembro, a concentração está segura, com a inseguridade com a nossa comunidade, com a Sinti, aqui na Aruba, a concentração está, com a descentralização, como se toma lugar de nossa liberdade pública, com a paciência, que são centrales, com a liberdade de fazer o processo aqui, de cuidar o médico na Aruba, para curar uma economia, para florescer um biais, para diversificar, dentro de uma finança pública, naturalmente, para ganhar respeito, não somente para nós, aqui na Aruba, mas para o Reino Holandês, para melhorar o outro método, para o programa que é importante, como se tem, para a nossa ensinança, qualidade de vida, e naturalmente, para poder ter a entrada justo para cada um cidadão que vive aqui na Aruba, para o custo alto de vida que tem. Que tem prioridade, porque tem vários, e tem negociação que vai ter. Depois, de que nós fiquem prioridade, arriba é programa, arriba é tópico, como acabo de mencionar, com uma série, não um, dois, três, mas basta com o interesse da comunidade, então, agora, nós vamos começar a definir que é a prioridade para cada partido, conforme a Sinti, que vai executar isso aqui, e naturalmente, para que nós vamos melhorar a totalidade. Essa é uma coisa importante, e que o nosso partido, por sicuramente, após o acento, é uma coisa grande, como se tivéssemos uma coalizão que é verdade, cada um ministro, toda forma parte das coalizões, nomeado de qualquer partido, qualquer carteira pode representar, e o programa nacional de governança, para o que tivéssemos para o interesse da comunidade de Aruba.